Fala do autoexame mamário, não estamos querendo dizer que ele vai tomar o lugar de uma mamografia anual a partir dos 40 anos, nem do exame clínico feito pelo seu médico no consultório dele uma vez por ano. O autoexame é a nossa ferramenta que nós temos em casa, com as nossas mãos, todos os meses para nos ajudar a detectar doenças iniciais da mama. Como é feito esse autoexame? Primeiro, tem uma inspeção, você vai se olhar. Então, de preferência, vai tomar banho, tira a roupa, vai se olhar no espelho, vai olhar as duas mamas. Estão iguais? Sempre foram assim? Não estou procurando defeito estético, estou procurando anormalidades. Tem alguma retração? O mamilo está retraído? Mas se sempre foi os dois, não tem problema. Existe alguma ferida na mama, no mamilo? Existe alguma urticária? Existe alguma pinta, algum sinal esquisito? Existe alguma retração em outra parte da mama que não seja o mamilo? Então eu vou olhar. Depois você vai entrar no banho com o sabonete, é mais fácil escorregar. Mão direita atrás da cabeça, mão esquerda, examina a mama e axila. Alisa e aperta. Alisa e aperta. Mama, axila, toda essa região infra e supra clavicular. E essa região do meio das mamas, aqui embaixo, onde a mamografia é difícil ver também. Com a mão esquerda, examina a mama esquerda. Com a mão direita examinando, a mão esquerda atrás da cabeça. E quando a gente examinar, o que nós estamos procurando? Nódulos, caroço. 90% dos tumores de mama são nódulos. Depois, numa terceira fase, acabou o banho, vai deitar na cama. Um travesseiro embaixo das costas. Mão direita atrás da cabeça, mão esquerda, examina a mão direita. E vice-versa. Vou procurar nódulos. Vou fazer uma leve expressão no mamilo. Não é espremer demais para ver se tem sangue saindo do mamilo. Ou alguma secreção branca. Achou alguma coisa? Consulta no ginecologista ou mastologista. Achou nódulo, mastologista, ginecologista. É básico. Vai fazer quando o exame? Uma semana depois da menstruação. E quem não menstrua mais? Escolhe um dia do mês. Eu sugiro o dia do seu aniversário. Mas não deixa de fazer. Esqueceu esse mês, não tem problema. Faz no mês seguinte. Faz hoje, faz amanhã, mas faça. Porque muitos tumores curáveis ainda são descobertos através do autoexame.